Oi pessoal, tô aqui mais uma vez gravando o Faça Você Mesma Fecha do Seu Filho e hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz os docinhos e o bolo no pote do aniversário da Manu. Eu já tinha falado nos vídeos anteriores, mas se você não assistiu eu vou falar aqui de novo. O que eu ia fazer o bolo no pote e eu fiz e foi a sensação do aniversário. Incrivelmente aqui em São Gabriel as pessoas não tinham ido no aniversário ainda que foi servido o bolo no pote. Era só bolo normal. E o bolo ficou tão gostoso, gente. Tão, tão gostoso. Ficou maravilhoso, gente. O bolo pode deixar parte. Ficou uma delícia mesmo. Não ficou doce demais. Ficou assim num ponto que você pode repetir de novo, entendeu? Fiz também os brigadeiros que ficaram deliciosos. Gravei receitinha, vocês vão ver agora. Fiz os beijinhos e os brigadeiros de copo, gente. Copinho. Ficou, ficou uma delícia. Ficou uma delícia mesmo. E eu gravei tudo pra vocês e espero que vocês gostem. Então vamos lá aprender essas receitinhas maravilhosas. Bom, pessoal, agora eu vou começando a fazer o bolo pão de ló, tá? Pão de ló, bolo. É um bolo normal. Mas eu peguei a receitinha do pão de ló. Então aqui tem seis claras. Eu separei as claras e aqui as gemas. Tá? Então seis gemas. A receitinha toda completa eu vou deixar lá no blog. Então aqui eu vou só colocando passo a passo do que eu tô colocando e as quantidades, tá? Então seis claras e aqui eu separei seis gemas. Agora eu vou bater aqui na batedeira até virar clara em neve, tá bom? Então vamos lá. Bom, meninas, aqui tem as seis gemas, tá? Eu coei elas pra poder tirar aquela película, pra poder o bolo não ficar com cheiro de ovo. Aí agora eu vou colocar aqui, já bati em clara em neve. Agora eu vou colocar ela aqui, tá? Então eu vou começar aqui a bater. Bom, pessoal, agora que já bateu bastante com o açúcar, né? Aí você vai colocar duas xícaras assim, duas xícaras e meia de farinha e 200 ml de água quente. Eu tô esquentando a minha água ali e vou colocar a farinha, coloco um pouco e bate. Aí depois eu coloco mais um pouco e bate. Aí eu coloco a água quente, tá? Vamos lá. Uhul! Último, meninas. Você vai colocar uma colher de fermento. Pode pôr, filho. Só uma, é só uma. Só uma colher de fermento e você pode colocar a essência, tá? Como eu tô sem a essência de baunilha, eu ia colocar a essência de baunilha, mas você pode colocar a essência aí da sua preferência. Agora vamos bater mais um pouquinho e vai pro forno. Bom, pessoal, eu já untei a forma, tá? A massa já tá aqui pronta depois do... Depois que o Manu colocou o fermento, então eu já untei uma forma grande e vou colocar a massa aqui. É a primeira vez que eu faço nessa forma, tá? Nem sei se ela é boa. Cuidando, pera, mãe! Tá, tá bom. Aí eu vou colocar a massa agora aqui e vou levar ao forno de 25 a 30 minutos a 180 graus. Vai depender do forno de vocês, tá? Então segue a receita a 25 a 30 minutos. Eu também vou ver se no meu forno é isso mesmo. Mas eu falo pra vocês quantos minutos ficou certinho a 180 graus, tá bom? Então eu vou colocar a massa agora. Isso aí não, eu tô achando essa massa meio mole, mas tudo bem. Forno. Gente, o bolo ficou pronto. Já adianto que ele não cresceu, tá? Eu achei que ele ia crescer. Ele cresceu mais desse lado do que desse, eu não sei porquê. Ó. E ficou molenga. Mas eu vou fazer o teste. Da próxima vez eu compro uma forma redonda, sei lá, e testo na redonda pra ver se ela cresce. Essa forma ficou muito grande pra pouco bolo. Imagino eu. Mas não grudou, tá? O cheirinho tá gostoso. Bom, gente, aqui eu fiz uma espécie de brigadeiro, mas ele é mole, tá? Esse aqui é leite condensado, nescau e creme de leite. Aqui eu cortei o bolo, que foi o que eu fiz. Eu usei esse copo, gente. Esse copo aqui. Eu fazia assim e tirava daqui. Aí quando eu tirei, eu parti a peça que eu peguei, assim, eu parti ela no meio. E ficou assim, ó, bem fininho, ó. Tá? Aqui a gente vai fazer, eu acho que uns 10, 15 bolinhos no pote. Ficou assim, tá? Aí, gente, aqui no meu mini processador, eu coloquei a mecha pra fazer a cobertura. A cobertura não, pra fazer o recheio também, né? Aqui nesse mini processador, eu coloquei o recheio, que é o quê? Essa mecha seca, ela é com caroço. Só que eu tirei o caroço dela, que tem 200 gramas. Então, é com 150 gramas aqui. Agora eu vou processar elas, né, que elas estão inteiras aqui. E agora eu vou processar elas, lembrando, elas estão sem caroço, tá? Então, vamos lá. Triturou a mecha. Agora eu vou colocar doce de leite. Bom, gente, doce de leite aqui, eu escolhi esse daqui de pote mesmo, que eu vou colocar aqui. Mas no dia, eu já vou optar por fazer o doce de leite caseiro. Caseiro assim, é... Da lata de leite condensada, eu cozinho ela e faço com aquele doce de leite, que eu acho muito mais gostoso do que esses de potinho, tá? Já pronto. Pronto, coloquei o doce de leite, agora eu vou bater, tá? Aqui eu também coloquei, mas eu não mostrei, uma caixinha de creme de leite, tá? Aí ele ficou com essa consistência aqui. Então... Aí ele ficou com essa consistência aqui, ó. Uma caixinha de creme de leite, um pote de leite, doce de leite e as ameixas, tá? Bom, eu coloquei o bolo aqui. Umedeço ele com água e açúcar que tem aqui. Eu vou colocar uma colher do... Vou colocar uma colher do nosso recheio, você põe aqui no meio. Daí você põe aqui no meio e vai girando a colher assim, ó. Pra ela ir espalhando, tá? Então, rende bastante recheio aqui se você fizer isso aqui, tá? Depois disso, você vem com outro pedaço de bolo. Faz a mesma coisa, tá? Só que dessa vez a gente vai colocar o recheio do chocolate, do brilhadeiro. Um pouquinho aqui. Pronto. Agora mais um recheio. Umedeço aqui na água. E o último que foi em cima, a nossa ameixa com doce de leite. Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês como é que ficou o bolo final, tá? Porque a gente imprimiu esse adesivo aqui. A Lilia fez a arte, tá? Aí a gente foi lá, imprimiu e colocou assim no bolo. Então o bolo ficou assim, tá? O marido tá comendo aqui, ó. Mô, põe a colher aí pra ver como que tá macio o bolo. Vamos lá. Alguns eu fiz assim, ó. Uma camada embaixo de chocolate. A outra camada, o bolo. A outra camada eu fiz de chocolate branco. A outra camada de bolo. E por cima, o doce de leite com ameixa, tá? Nesse daqui, eu fiz o chocolate branco embaixo. O chocolate preto no meio. E por cima, o doce de leite com ameixa. A brisa aqui também, amor. E ficou assim, gente. Uma delícia. Comei bem? Tá. Oi, meus amores. Vamos lá começar. Eu vou fazer o brigadeiro. Essa daqui é a receita dos docinhos que eu vou fazer, tá? Então já tem uma caixinha de leite condensado aqui. Agora eu tô colocando a segunda. Essa é uma receita nova que eu peguei na internet. Então a gente vai testar juntas, tá? A gente vai dar certo. Agora é 11 horas da manhã de sexta-feira. E o aniversário vai ser no sábado. Eu tô fazendo o brigadeiro um dia antes. Justamente pra ele criar aquela crostinha do lado de fora. E ficar durinho do lado de fora. E macio pelo lado de dentro, tá? E também porque amanhã, né? O dia vai tá bem corrido. E não dá pra mim tá me... Aqui no fogão fazendo doce, né? Então, foi duas e eu vou levar a terceira. Caixinha de leite condensado. É aconselhável você usar uma colher de pau, tá? Sempre eu vou fazer docinhos assim. Ainda mais essas panelas aqui antiaderente. Colher de pau, por favor, tá gente? Porque senão você vai arranhar toda a sua panela. Feito isso, agora eu vou colocar aqui um pouquinho de margarina. Vou colocar um pouquinho de margarina. Essa quantidade aqui, ó. Mais um pouquinho aqui, ó. Tá? Eu não vou usar mescal, tá gente? Eu vou usar chocolate em pó mesmo. 70% cacau. Pra o brigadeiro não ficar tão doce. Então, eu vou colocar uma, duas, três colheres de sopa. É que essa aqui é grande, eu coloquei a metade, tá? Mas é três colheres de sopa. Você pode começar a misturar. Gente, aqui tem um segredinho que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou... Lá na receita, o segredinho é a gema, tá? Então, eu vou passar uma gema aqui e vou peneirar ela pra tirar aquela película pra não ficar com cheiro de ovo, né gente? Ninguém merece brigadeiro com cheiro de ovo. É uma gema apenas, tá? Colocada a gema, é só misturar, tá? Sempre misturar pra não deixar grudar no fundo da panela. Bom, pessoal, o ponto do brigadeiro é esse daqui, ó. Ele descola do fundo. Você passa a colher, ele descola do fundo. Ou você pega a panela com as duas mãos, né? E vira ele assim, ele vai desgrudar do fundo. Esse é o ponto. Agora eu vou colocar esse brigadeiro aqui, ó. No prato. Eu vou deixar ele esfriar. Com temperatura ambiente. Até ele esfriar, né? Esfriar em temperatura ambiente. Depois eu acho que eu ponho na geladeira. Eu não sei se eu já aproveito que ele já tá friozinho, já enrola a temperatura ambiente. Vou pensar, mas aí eu mostro pra vocês, tá? Bom, pessoal, agora eu vou fazer o beijinho, tá? Aqui eu coloquei três leites condensados, um pouquinho de margarina. Vou colocar o coco ralado e vamos misturar tudo, né? Também vou colocar uma gema aqui e eu vou mostrar isso pra vocês. Bom, pessoal, tá aqui. Coloquei agora o coco ralado e uma gema, ela peneirada, tá? Pra poder tirar aquela capinha pra não ficar com gosto de ovo. Pronto, pessoal, ó o ponto. Tá bem duro já. Eu vou fazer mais uns três minutinhos aqui mexendo e vou colocar no prato e vou deixar ele esfriar ao natural, tá? Tá bem duro já. Bom, pessoal, agora eu vou fazer o brigadeiro. Na verdade, eu já fiz, você tá vendo aqui, ó. Eu deixei esse brigadeiro aqui, gente, esfriar em ambiente natural. Não coloquei na geladeira. Pra mim, eu achei mais fácil depois pra enrolar ele do que ele tava gelado e vindo pra um ambiente quente. Agora tá muito quente. Provavelmente aqui deve estar fazendo uns 35 graus, porque tá muito calor. Então, aqui o brigadeiro. Aqui eu já peguei as forminhas. E aqui o... Ai, pra... Por cima, né? Como é que fala? Esqueci. Confete, né? Vou mostrar pra vocês aqui, gente, o que eu usei, tá? Esse Mil Cores Flocos Sabor Chocolate. E ele é bem macio, tá? Flocos macios, sabor chocolate. E desse daqui. Então, eu vou enrolar agora pra vocês. Meninas, eu não vou usar manteiga pra poder untar a mão, tá? Eu vou usar água. Pega a água, passa na mão bem limpa. Principalmente nesse dedão. Aqui, ó. Você até sujou de... Principalmente no dedão, tá? Que é onde você vai pegar mais o chocolate. Então, você vai pegar um pouquinho assim. Porque a gente não quer um brigadeiro muito grande. Vai fazer isso aqui com o dedão. É por isso que você tem que untar o dedão. E você vai enrolar. Daí, daqui a pouco vai desligar. Meninos, minha mãe é muito boa. Posso mostrar sua cara se fazendo? Não, minha cara não. Minha cara tá muito feia. Vou mostrar o cupcake. Aqui, ó. Olha os brigadeiros. Aqui. Aqui. Bom, pessoal. E aqui, é só você mexer assim com a mão. Como todo mundo sabe fazer, né? Então, como é difícil pra mim gravar e mostrar pra vocês. E a Manu, ela grava tudo torto. Eu vou tentar fazer assim. Ah, mas vocês sabem como é que é, né? Então, eu faço... Pego aqui, coloco aqui e pronto. E aí Tchau. Bom pessoal, eu terminei aqui, tá? Eu já fiz já uma fornada dessa... fornada não, uma remersa de brigadeiro aqui. E no total, gente, pra 3 latas de leite condensado, deu 130 brigadeiros, tá? Então eu vou fazer agora mais 130, sem ser brigadeiro, eu vou fazer agora beijinho e vou reservar. Bom pessoal, agora eu tô fazendo o brigadeiro mole, que é o brigadeiro que vai no copinho. Então, aqui eu coloquei um leite condensado e um creme de leite. A panela sempre parece que tá meio sujinha aqui, ó. É de brigadeiro mesmo, tá? A mesma panela que eu usei pra fazer o brigadeiro enrolado, eu tô fazendo o brigadeiro mole. Então, eu vou... continuo misturando sempre, assim, esse aqui é o branco, tá? Não vou colocar, como é que fala, o coco ralado. Vou deixar só assim mesmo. E quando chegar no ponto, aqui eu mostro pra vocês, tá? Bom pessoal, a... o ponto é esse daqui, tá? Ui! Tá? Já vou desligar. Bom pessoal, agora eu fiz o de copinho, o que que eu fiz? Eu ralei o chocolate ao leite e coloquei por cima, ó. Ficou assim. Aí eu venho aqui e espeto a colherinha. Ó, um copinho assim. Assim, facilita eu levar lá pro salão, né? Aí, ó. Muito fácil, meu povo. Lá, 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 lá. Pronto. Aí eu fiz mais 40 desse daqui, desse potinho. E aqui tem mais 10, 50. 50 brigadeiros de colher. Vai ficar muito lindo. Bom, gente, é isso aí. Como vocês puderam ver lá no início do vídeo que eu falei, tudo ficou muito gostoso, ficou delicioso. Quase se sobrou, assim... Dos brigadeiros que eu fiz, sobraram menos de 10. Eu trouxe aqui pra casa, mas já comemos todos, tá? Bolo no pote, eu fiz 80 bolos pra mais ou menos 50 convidados. Com a receita que eu mostrei pra vocês, eu tive que repetir a receita do bolo do pote, do bolo que eu fiz pra vocês, 3 vezes pra conseguir fazer esses 80 bolos no pote, tá? Então eu consegui fazer 80 com 3 receitinhas dessas que eu mostrei pra vocês. Eu acho que ficou bem barato. Pra 55 convidados. E sobraram apenas... Eu levei... Levei... 8 pra casa da Lara, sobrou 2... 10. Sobraram 10 potinhos de bolo no pote, só dos 80 que eu fiz, comeram 70. De 55 convidados. Então a gente repetiu, né? Foi, gente, mas eu, modéstia à parte, tava muito gostoso. Tava muito gostoso. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha ideia. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.